30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor Cruz Maltino. Olá, chegamos ao 11º 30 Minutos de Vasco, o podcast do Jornal Globo dedicado 100% ao torcedor Cruz Maltino. Toda semana, no site do seu tocador favorito, temos podcasts diferentes para os quatro grandes do Rio. Mas aqui você escuta meia hora só do Gigante da Colina. É só clicar no botão Seguir do seu tocador de podcast que você recebe o nosso programa tão logo que ele for ao ar. Além de ouvir os episódios anteriores, a maioria deles de temas atemporais, então você vai ali e escuta sobre eleições do Vasco, sobre Tales Magro, jogador, time. Enfim, esperamos vocês também escutar os podcasts anteriores. E hoje o podcast será dedicado ao vascaíno mais conhecido do mundo, que completa 80 anos agora, em 23 de outubro, e que vestiu a camisa do Vasco e marcou contra o Cruz Maltino também o gol mais importante da sua carreira. Estou falando do meu conterrâneo aqui, vizinho ali de Alfenas, que é o Rei Pelé, nascido em três corações e vascaíno de coração. Eu sou o Renan Damasceno e quem está aqui sempre comigo é Bruno Marinho, setorista do Vasco, dos jornais O Globo Extra. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, Renan. Como vai? Tudo certo? Tudo ótimo. Que bom, que bom. Nesse episódio especial, em homenagem ao Pelé, e para a gente aprofundar um pouquinho sobre essa história entre o jogador e o Vasco da Gama, a gente tem um convidado aqui especial, o Mauro Praes, pesquisador e historiador focado na história do Vasco da Gama, que com certeza vai ter muitas histórias bacanas para contar relacionando o Cruz Maltino ao maior jogador de todos os tempos. Como vai, Mauro? Tudo bem? Tudo bem, Bruno. Bom dia para você, bom dia para o Renan e para toda a galera aí que está escutando. Eu espero que gostem do programa. Ah, que bom. Eu quero, antes de começar efetivamente o programa aqui, fazer um agradecimento público, Mauro. Quando eu comecei no jornalismo lá em 2006, 2007, a internet ainda não era tão vasta de informações como ela é hoje, em 2020. E eu tinha que pesquisar, eu era repórter estagiário do jornal Lança, às vezes eu tinha que pesquisar coisas sobre a história do Vasco, eu já era setorista do Vasco naquele meu começo. E o Mauro foi sempre uma fonte que surgiu para mim, ele tinha, ele tem ainda muito conteúdo na internet a respeito do Vasco, então o Mauro me ajudou com muitas pautas. Mauro, publicamente aqui, muito obrigado aí por você ter disponibilizado essas informações a respeito do Vasco desde muito tempo, cara. Obrigado mesmo. Ah, o prazer é todo meu. É o que eu sempre digo, quanto mais Vasco na internet, melhor. E eu tive a sorte de ser um dos primeiros aí, talvez o primeiro a marcar a presença do Vasco na internet. Muito legal, com certeza. Foi um dos primeiríssimos, pioneiros nisso. A gente fala do Pelé, né? Eu queria que antes da gente começar com as perguntas, introduzir um pouquinho sobre como veio essa vascaimidade do Pelé. O Pelé, ele é vascaim desde criança, como o Renan já disse. Ele é mineiro de três corações e vem de uma família ligada ao futebol. Dondinho, pai do Pelé, foi jogador e defendeu o Vasco de São Lourenço, uma cidade do sul de Minas na década de 1940. O uniforme da equipe, ela era uma cópia, né? Usado pelo Cruz Maltina aqui do Rio, né? Pelo Vasco original. E foi aí que a vascaimidade do Pelé começou a florar. A gente, pesquisando para fazer esse podcast, viu entrevistas em que ele fala sobre esse sentimento pelo Vasco. Ele conta que cresceu cercado por corintianos, mas que o coração dele sempre foi vascaíno. Desde pequeno, foi vascaíno. Batia muito forte pelo vasquinho, como ele gosta de se referir ao Vasco, mas que não é de forma pejorativa, não. O diminutivo é no sentido carinhoso mesmo. É a maneira como ele gosta de se referir ao time de São Januário. Muito legal essa relação que o Pelé tem com o Vasco. Ele que diz que torce para o Vasco até hoje, né? Está fazendo 80 anos e ele não foi só vascaíno na infância. Ele é vascaíno até hoje, segundo ele. Que legal. E, Mauro, a gente até queria conversar sobre isso, que por outra coincidência foi com a camisa do Vasco que o Pelé, enfim, chamou atenção, né? Na Capital Federal, jogando aqui no Rio, num combinado Vasco e Santos. Conta como que foi esse começo de carreira do Pelé ali e essa coincidência de ter relacionado com o Vasco ali logo nesse start de carreira. Então, o que houve foi o seguinte, houve um torneio em 57, torneio do Morumbi, promovido pelo São Paulo, e uma participação de cinco equipes, o próprio São Paulo, o combinado Santos e Vasco, o Flamengo, o Dinamo Zagreb da Yugoslávia e o Belenense de Portugal. O time principal do Vasco estava excursionando pela Europa e só ficaram no Brasil dois jogadores que haviam sido convocados para a seleção brasileira, que teriam um jogo contra a Argentina, um jogo contra a Argentina pela Copa Roca e algumas reservas. Esses dois jogadores convocados eram o Paulinho, o lateral direito Paulinho de Almeida, o Zagreb Central Bellini e mais algumas reservas. Então, com esses jogadores, se juntou ao plantel do Santos, fizeram um combinado, jogadores dos dois times. O combinado jogou quatro partidas pelo torneio do Morumbi e o torneio não chegou ao seu final porque, por falta de interesse do público, então abandonaram, foi fracasso de rendas, abandonaram a competição. Mas o combinado jogou três vezes no Maracanã com a camisa do Vasco, uma vez no São Paulo com a camisa do Santos. E o Pelé participou dos quatro jogos e fez gols nos quatro jogos. A estreia dele foi contra o Belenense, assistiu o Pelé com a camisa do Vasco, desses três gols o Pelé fez três. Inclusive alguns, dois assim, golaços, incríveis. Um garoto de 16 anos, ele ainda não tinha completado 17 anos. Ele tinha 16 anos, foi em junho de 57 e foram três golaços. Então, a crônica do Rio ficou maravilhada com a atuação daquele garoto. Depois teve o Vasco e Dinamo, Pelé fez um gol também. E aí, nisso, todo mundo, o público e a mídia, né, ficaram maravilhados com o garoto. E isso chamou a atenção do técnico da Seleção Brasileira, que era o Pirillo, em centroavante gaúcho. Pirillo, que jogou no Flamengo, no Vodafogo. Era técnico do Flaminense até na época e estava na Seleção. E ele convocou o Pelé para os jogos da Copa Roca. E na estreia do Pelé, na Copa Roca, ele fez o gol do Brasil. O Brasil perdeu para a Argentina, no Maracanã, mas o Pelé fez o gol. Então, foi um início, assim, bastante ligado ao Vasco, porque graças a essas atuações com a camisa do Vasco, ele foi convocado para a Seleção Brasileira. E foi muito perto ali, né, Mauro? Só para situar quem está nos ouvindo em questão de tempo, esses amistosos, o Mauro lembrou bem, foi em junho de 1957. E esses dois jogos da Seleção Brasileira, que é a estreia do Pelé, já é no início de julho de 1957. Um ano depois, o Pelé seria campeão mundial. Então, para vocês verem como tudo aconteceu muito rápido na carreira do Pelé, nesse início de trajetória ali, com a camisa do Vasco em 1957, nesse combinado. E depois dessa atuação do Pelé em 1957, a gente vai trazer aqui uma participação do João Ernesto da Costa, que é diretor do Centro de Memória do Vasco, que lembra que o Vasco tentou, inclusive, nos anos seguintes, no momento seguintes, a contratação do Pelé. E, obviamente, o Santos deu com a porta na cara da diretoria do Cruz Maltino. Vamos ouvir a participação do João Ernesto. E logo após o torneio de 1957, o Vasco tentou contratar o Pelé, tentou até pegá-lo por empréstimo. Não, tentou comprar. O dirigente do Vasco, de futebol, era o Antônio Soares Calçada, que viria a ser presidente do clube durante muitos, muitos anos, né? Falecido recentemente. Mas o Calçada não teve sucesso. Me parece que o Modesto Roma era o presidente do Santos e negou. Negou qualquer tipo de vínculo. Pouco tempo depois, o Vasco ainda tentou novamente contratar Pelé e Delvec, o que era um grande craque também do Santos. Me parece que até depois jogou no Bangu, não me lembro agora, não tenho certeza, mas creio que seja o mesmo. Então, o Vasco queria trazer Pelé e Delvec, o que muito irritou a diretoria Santista, que propôs o seguinte, agora eu quero comprar o Bellini. Mas nenhuma das duas diretorias teve sucesso. Bom, daí pra frente, depois de Pelé com a camisa do Vasco, todo o planeta conhece o que se passou na carreira do Pelé, né? Então, nós, vascaínos, até dizemos que Pelé, Pelé só foi o Pelé porque vestiu a camisa do Vasco. Claro, em função da visibilidade que teve por jogar com a camisa do Vasco no Rio de Janeiro, o capital federal, onde, obviamente, tudo que acontecia aqui ecoava no resto do país. Pessoal, é isso. Pra conversar com a gente, mandar sugestões, críticas e até mesmo pra conectar, use no Twitter a hashtag 30minutosvasco, 30 numeralvasco, que as perguntas e observações farão parte do nosso próximo podcast. Sempre as sugestões ajudam, inclusive, a gente a nos pautar aqui nas próximas edições. E, Marinho, a gente tá falando de 1957, mas essa não é a única relação dentro dos gramados, né? Do Pelé com o Vasco. Com certeza não, Renan. O lance mais, talvez o episódio mais emblemático, até mais do que essas partidas, do que esse combinado de 1957, tem sido o milésimo gol marcado pelo Pelé, pelo Santos, contra o Vasco dentro do Maracanã, uma noite histórica do futebol brasileiro, do futebol mundial, em que ele ali também vestiu a camisa do Vasco. Eu acho que o Mauro pode explicar um pouquinho mais pra gente como foi isso, mas o gol foi no Vasco, mas ainda assim o Pelé encontrou uma maneira de expressar o amor dele pelo gigante da colina. Como é que foi isso, Mauro? Naquele jogo, a expectativa é que o Pelé fosse marcar mesmo o milésimo gol, né? Inclusive, todos os vascaínos que compareceram ao Maracanã, estavam torcendo pra que isso acontecesse, né? E o Vasco preparou uma camisa pra fazer o Pelé vestido depois que ele fizesse esse milésimo gol, né? Já estava prevendo que havia uma invasão de campo e tudo. Então, o Vasco preparou uma camisa especial, uma camisa branca com a faixa preta, o uniforme oficial, né? Com um número mil nas costas. E foi o que aconteceu. Teve aquele pênalti, o Pelé fez o gol, né? O Andrada quase pegou. E houve a invasão de campo, carregaram o Pelé nas costas e tal. E alguém, que eu não sei quem foi, já... Eu não sei se isso já estava até combinado de antemão com o Pelé. Eu creio que não, mas alguém conseguiu chegar nele e dar a camisa do... Essa camisa do Vasco pra ele. E ele não distribuiou, ele tirou a camisa do Santos, botou a camisa do Vasco carregada no Triunfo ali e deu volta olímpica com a camisa do Vasco, né? Então, foi uma coisa muito, assim, emocionante pra quem estava lá e assistiu. Eu confesso, assim, honestamente, eu confesso, nesse jogo eu não compareci. Naquela época, eu não perdia jogos, eu e meu pai não perdíamos jogos do Santos no Rio, quando o Pelé jogava. Mesmo que não fosse contra o Vasco, nós íamos e, especialmente contra o Vasco, eu estava sempre lá no Maracanã, mas nesse jogo eu não quis ir. Justamente pelo conflito de ter que, sabe, torcer pra derrota do Vasco, não... Eu não consegui. Então, eu falei, não, esse jogo eu vou escutar de casa, né? Não televisionava, era tudo pelo rádio, né? Eu vou escutar em casa. Depois eu vi o videotape, né? E tudo. Mas foram cenas muito, assim, emocionantes pra quem é Vasco assistir. Você vê que o Pelé, num momento de glória da carreira dele, estava usando a camisa do Vasco. E agora, o Marinho, Marinho e Mauro, Marinho, desculpa, só fazer uma observação. Como o esporte mudou, né? Imagina um jogador fazendo um gol mil hoje, se o departamento de marketing do clube deixaria vestir a camisa do rival do time que está disputando hoje? Se você for pensar um gol mil, por exemplo, do Messi, do Cristiano Ronaldo, todo milésimo de segundo ali vai ser vendido pra alguma marca e pra ter alguma manifestação, né? É verdade, é verdade. Acho que duas coisas, né? Desse relato do Mauro me chama a atenção. Isso e o próprio fato, né? Dessa coisa que eu acho que foi muito comum na época de torcedores que não são do Santos irem ao estádio pra ver o Pelé jogar, independentemente do adversário. Eu não consigo conceber isso nos dias de hoje, mesmo, por exemplo, com os grandes jogadores do futebol mundial da nossa geração, Messi, Cristiano Ronaldo. Eu não imagino que tenham tido muitos torcedores que foram aos estádios pra ver o Messi jogar contra o próprio time, mas pra ver o Messi jogar, pra ver o Cristiano Ronaldo jogar. Mas naquela época a cultura me parece que era outra, né? Você apreciava o bom futebol, o ídolo, sem ter essa rivalidade tão grande, não sei. É, sem dúvida mudou muito, né? Mudou muito. Agora, Mauro, acho que a única pessoa no Maracanã que não ficou contente com aquele gol foi o próprio Andrada, né? Que eu acho aquela cena emblemática, né? Que o soco que ele dá no chão, realmente frustrado por não conseguir evitar o milésimo gol do Pelé, eu acho aquilo ali sensacional. Maracanã todo em frente. Ele não queria, ele não queria levar o gol e ficou realmente pilhado que a bola entrou. Ele foi certo na bola, quase pegou, né? Foi muito legal. E eu queria que o Mauro comentasse um pouquinho, um pouco da relação dele no Maracanã entre esses jogos Santos e Vasco. Porque era um momento ali que o Santos tava com um grande time, rivalizava ali com o Botafogo e tudo, e foi um momento que o Vasco passou um bom período sem grandes títulos, né? E Mauro, como que era aí assistir esse Vasco e Santos ali na década de 60 no Maracanã? É, claro que a grande atração era o Pelé, né? Quando o Santos vinha jogar no Maracanã com o Pelé, eu sempre, eu e meu pai sempre compareciam, como eu já falei, mas os jogos não eram fáceis para o Santos, não. Claro, houve, teve jogos no Vasco e Santos em São Paulo que as coisas eram um pouquinho mais fáceis para o Santos, teve até goleadas, mas no Maracanã a coisa era diferente e eu, assim, pessoalmente, o meu recorde pessoal é positivo contra o Pelé. Eu assisti oito jogos, o Vasco conheceu quatro, dois empates e duas vitórias do Santos. O Pelé marcou gols nesses jogos e quase sempre ele marcava os gols, mas mesmo assim envolvia, eu assistia bastante o Vasco, inclusive uma corgulhada. Em 1970, o Vasco que vinha muito mal no campeonato, ainda não tinha vencido, pegou o Santos com o Pelé e deu de 5x1. Foi a primeira vitória do Vasco naquele campeonato, o Vasco fez uma campanha muito fraca, mas ganhou de 5x1 do Santos com o Pelé no time. E eu vi de tudo, eu vi o Pelé perder pênaltis, o Pelé ser expulso, briga em campo, houve de tudo. Ah, legal. E, Mauro, tem, inclusive, já no final da carreira do Pelé pelo Santos, uma passagem importante, bacana, que engrandece o próprio título brasileiro do Vasco em 1974, o primeiro do Vasco de campeão brasileiro. Me conta um pouquinho como é que foi o quadrangular que o Vasco teve ali com o Roberto Dinamite emergindo, surgindo como um grande ídolo e o Pelé do outro lado pelo Santos. Como é que foi? É, ali você tinha a maior estrela do futebol que estava perto da sua aposentadoria, quase parando de jogar, mas ainda em grande forma e levando o Santos a um quadrangular final do campeonato brasileiro. Do outro lado, você tinha uma promessa, mas que todo mundo já via que seria um grande artilheiro e que foi o artilheiro daquele campeonato até hoje e o Roberto, o artilheiro mais jovem do campeonato brasileiro até hoje, ele tinha 20 anos. E naquele jogo, o Roberto que decidiu o jogo, né? E o Pelé fez o gol do Santos, o Vasco começou ganhando, o Pelé empatou com um gol de falta, inclusive uma falta que não existiu. Se você perguntar para o Joel Santana se foi falta, ele vai dizer que não. E realmente, o Pelé foi muito malandro, né? O Joel chegou ali, colou nele por trás e ele se jogou e já levantando o braço para o juiz marcar a falta. O juiz marcou e o Pelé, uma cobrança magistral, empatou o jogo. No final, o Roberto decidiu o jogo, o Vasco foi 2x1, né? E isso posicionou bem o Vasco naquele quadrangular, né? Depois acabou tendo que ter uma partida extra com o Cruzeiro, que o Vasco venceu e foi campeão. Isso, e lembrando que isso é um jogo de 100 mil no Maracanã, né? Que é uma coisa que a gente não tem já há muitos anos, há décadas, né? E esse foi um jogo ali de mais de 100 mil no Maracanã e o Vasco, enfim, ainda tinha Andrada no gol, né? Tinha Alcís, Anata, Luiz Cláudio, Roberto no ataque, ainda muito novo, né? E o Santos num período de transição ali, Clodoaldo, mas com jogadores ali com muita experiência, né? Além do Pelé tinha Clodoaldo no meio campo, no meio campo ali junto com o Pelé tinha Mazinho, enfim, é um momento ali de... desse... que o Roberto Dinamite realmente bota o nome dele tão novo na história do futebol brasileiro, né, Mauro? Sim, o... e você vê, era um jogo de uma torcida só, né? Porque, claro, em clássico, né? Duas torcidas, era mole passar de 100 mil no Maracanã, pô, fui a inúmeros jogos com mais de 100 mil pessoas, mas num jogo, assim, um clássico interestadual, já era mais difícil, né? Inclusive, outro dia eu tava lendo aí uma... uma crônica do PVC, onde ele diz que o único Flamengo e Corinthians no Maracanã que chegou a 100 mil pessoas num jogo em 84, diz que a maioria dos jogos Flamengo e Corinthians no Maracanã nunca passou de 40 mil pessoas, né? Então, era mais difícil em jogos interestaduais você chegar a 100 mil pessoas, né? Se bem que, assim, quando o Santos disputou a final do Mundial em 63, que foi no Maracanã, a própria diretoria do Santos escolheu fazer as decisões do Intercontinental, né? Em 62, 63, no Maracanã. O jogo de 63 contra o Milan, que o Santos vinha de 1 a 0, foram 120 mil pessoas no Maracanã. Nenhuma delas é santista, quer dizer, todas torcendo pro Santos, todos os cariocas torcendo pro Santos, mas nenhum santista mesmo, e botaram 120 mil. Outros tempos também, né? É muito difícil a gente imaginar isso, pensando agora no Libertadores, por exemplo, que é de final única, como que outras torcidas vão no estádio apreciar um outro time brasileiro. Hoje é outra relação também, que eu acho muito difícil imaginar isso em 2020, 2021 acontecendo. Mauro, tem alguma atuação específica do Pelé nesses jogos contra o Vasco que é memorável? Um jogo, enfim, de um gol maravilhoso, ou de alguma expulsão, alguma polêmica? Tem algum jogo que é um jogo marcante, Santos e Vasco? Olha, tem, tem sim. Bom, primeiro vamos falar assim das decisões, né? O Pelé participou de duas decisões de campeonato contra o Vasco e venceu as duas, né? A primeira foi em 1959, o Santos foi campeão do torneio Rio-São Paulo e venceu o Vasco na final por 3x0 e também você vê como era diferente o futebol. O Vasco tinha uma excursão programada e por aquela desorganização de calendário, né? O Vasco embarcou antes do último jogo do torneio Rio-São Paulo, na última rodada e ficou sem time para jogar a final. O Vasco tinha vantagem do empate, ia disputar o último jogo contra o Santos e teve que botar o time em reserva. porque o time titular embarcou para a Europa e o Vasco perdeu no Pacaembu de 3x0. 3x0, o Santos fez o gol, o Pelé fez o gol, um dos gols, outros dois do Coutinho e o Santos foi campeão do Rio-São Paulo de 59. Depois, em 1965, a Taça Brasil chegaram à final Vasco e Santos e era uma menor de três, teve só dois jogos. O Santos venceu o primeiro no Pacaembu por 5x1 e o segundo no Maracanã por 1x0, gol do Pelé. E nesse jogo aconteceu um sururu, três jogadores expulsos de cada lado, um deles o Pelé, uma grande briga. Agora, um jogo memorável, além das decisões, um jogo... Ah, e teve uma outra decisão que não foi muito bem uma decisão para o Vasco, mas foi para o Santos. O Santos foi campeão da Taça de Prata de 68, com um jogo também contra o Vasco, o último jogo contra o Vasco, em dezembro de 1968, 2x1 para o Santos e o Pelé fez um gol. O Vasco tinha uma chance matemática de ser campeão, tinha que ganhar o Santos por quatro gols de diferença, coisa que não poderia acontecer. Então, o Santos já era campeão ali, mas, teoricamente, foi uma final. Em 1963, teve um Vasco e Santos no Maracanã, que o Vasco estava ganhando de 2x0. E os zagueiros do Vasco eram o Brito e Fontana. E depois que o Vasco fez o segundo gol, o Fontana, que teve ao longo da carreira uma rixa interminável com o Pelé, os dois até já saíram expulsos juntos, e o Fontana não aliviava o Pelé nem em treinamento da seleção brasileira, quando os dois eram convocados, nem em treinamento. Eles tinham uma rixa, um com o outro. E começou nesse jogo. Então, o Fontana, que ainda era muito jovem, começou a sacanear o Pelé. Ele falava para o Brito assim, ô, Brito, você está vendo algum rei em campo? Eu estou vendo, disseram que ia ter um rei em campo, quando não tem nenhum rei em campo. E o Pelé calado, escutando aquela coisa. E ele, porra, sacaneando o Pelé o tempo todo. Até que, pô, 42 minutos, o Pelé faz um gol. 44 minutos, o Pelé faz outro gol. Empata o jogo. Aí, nesse gol, o Pelé foi dando gol, pegou a bola e trouxe a bola para o meio de campo, de baixo do braço. Quando passou pelo Fontana, assim, ô, o rei chegou. Diz até que ele diz assim, diz para tua mãe que o rei chegou. Então, isso foi uma coisa, eu acho esse fato sensacional. E teve, claro, teve o Gol 1000, que foi um grande evento, né? Assim, então... Eu ia perguntar justamente isso para o Mauro. Quem eram os zagueiros do Vasco que davam trabalho para o Pelé? Você já me disse, então, que o Fontana foi um cara que realmente não vendia barato as derrotas. Ali, ali era pau puro, ali. Eu vi um jogo em 1968, que o Vasco foi de 3 a 2 do Santos, o Pelé não fez gol nesse jogo, mas saíram expulsos os dois. O Fontana e o Pelé, que o Fontana, desde o início do jogo, já estava provocando o Pelé, e o Pelé aceitou a provocação, os dois estavam se pegando, o Armando Marques expulsou os dois, ainda no primeiro tempo, eu acho. expulsou os dois. Então, era muito legal. Era muito legal. Teve... Eu vi Pelé perder pênalti, também contra o Vasco, em 67. Teve um jogo que ele perdeu pênalti, o Vasco foi 2 a 1. Aí, depois, ele fez o gol no finalzinho, já estava 2 a 0 para o Vasco, no finalzinho do jogo ele fez um gol, mas durante o jogo ele perdeu pênalti. Então, teve eventos, assim, incríveis. Que legal. E só lembrando, o Mauro falou tanto o Brito quanto o Fontana foram parceiros do Pelé na Seleção Brasileira na conquista da Copa de 70. O Brito como titular, o Fontana como reserva, porque o Zagallo decidiu antecipar o Piazza, para zagueiro. Mas era uma época que os jogadores ali se comiam em campo de rivalidade e jogavam juntos na Seleção Brasileira, porque todos jogavam no futebol brasileiro. Então, eu imagino que esse clima também de rivalidade ali, também dentro da Seleção ali, devia ter um sacaneando o outro ali pelos jogos, pelos clubes. não é, Mauro? Ah, sim. Era outros tempos. Havia um pouquinho mais de amor à camisa, apego à camisa, né? Então, isso não era esquecido quando chegavam na Seleção. Então, traziam essa rivalidade. Geralmente, num clima amigável, mas haviam rivalidades sérias como essa do Fontana com o Pelé. Vamos lá, gente. A gente já está indo aqui para a reta final do nosso podcast 30 Minutos de Vasco Especial sobre o Pelé. E, Bruno e Mauro, só para a gente fechar aqui nosso podcast também falando um pouquinho do Vasco de hoje. Estamos gravando esse podcast aqui na semana, do dia 23 de outubro, que para o Vasco nessa semana também é muito importante por causa das expectativas geradas com a chegada do Ricardo Sapinto, Sapinto, treinador português. E, Marinho, como vivemos a expectativa para os próximos dois jogos do Vasco? O Vasco joga contra o Goiás, fora de casa, e depois com o Palmeiras em casa. Qual é a expectativa desse Vasco com o técnico português que acaba de chegar no Brasil? Olha, Renan, a expectativa é mais por uma questão, acredito, de autoestima, do treinador conseguir recuperar o lado psicológico dos jogadores, que está muito abalado, né, depois da sequência de oito jogos sem vencer na temporada, do que exatamente uma revolução tática, técnica, no time que o tempo de trabalho é muito curto, né? O Vasco tem esse jogo contra o Goiás em que a posição do Goiás na tabela e a posição do Vasco na tabela exigem que o Vasco, de fato, tente conquistar os três pontos para conseguir abrir uma distância um pouquinho maior em relação à zona do rebaixamento. Eu pude acompanhar na segunda-feira o jogo entre Botafogo e Goiás, em que o time do Goiás se mostrou muito frágil, o time do Botafogo foi amplamente superior na maior parte do jogo, não conseguiu fazer o gol e acabou terminando em 0x0, mas o ponto é que, de fato, o Vasco enfrenta um adversário em que tem a obrigação de vencer para conseguir realmente abrir uma vantagem na tabela. Em relação ao Palmeiras, é um jogo muito mais difícil, mas que também é um adversário que vive um momento conturbado, assim como o Vasco. Trocou o treinador, ainda está tentando aí, a gente grava o podcast sem saber ainda quem vai ser o técnico que vai substituir o Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Então, apesar de ser um jogo também difícil, eu acho que a condição turbulenta dos dois clubes dá uma igualidade, traz um pouco de igualdade à condição dos dois times. Ótimo. Mauro, vamos lá, seu palpite para esses dois jogos, Goiás e Palmeiras. Acha que são dois jogos que o Vasco consegue se reabilitar no campeonato? Com certeza. Eu acredito que, mesmo o jogo contra o Goiás sendo fora, acredito que o Goiás tem plena chance de melhorar, dobrar essa esquina. No campeonato longo, todos os times oscilam. E esse é o período de oscilação do Vasco. Mas eu acho que acabou. Eu acho que, eu acredito que o jogo contra o Inter foi o último jogo de resultado negativo e a partir dessa semana o Vasco já começa a se recuperar. O jogo contra o Palmeiras vai ser em casa, em São Januário, então o Palmeiras não vem muito bem. Então eu acho que o Vasco tem condições, sim, de começar a reverter esse perigo de se aproximar da zona do rebaixamento e começar a recuperar o terreno perdido. E o Vasco está com dois jogos a menos, né? E esses jogos, eu acho que o Vasco tem condições também de subir um pouquinho quando esses dois jogos forem realizados. Tá certo, gente. É isso. Ficamos aqui na torcida para essa reabilitação do Vasco. Tempo esgotado no nosso 11º 30 Minutos de Vasco, o podcast do Jornal Globo dedicado exclusivamente ao torcedor vascaíno. Nessa conversa a gente conta com convidados especiais e com a equipe de esportes do Jornal Globo, que são as mesmas pessoas que levam a vocês informações e análises de qualidade todos os dias. Lembrando, nos enviem perguntas, sugestões com a hashtag 30minutosvasco, 30 no numeral minutosvasco, e vocês também podem nos encontrar pelas redes sociais. Mauro, muito obrigado pela participação e, enfim, eu, Marinho, a gente que é apaixonado por história do futebol, se fosse pela gente, a gente gravava um podcast de história do futebol toda semana aqui, de tanto que a gente gosta. Muito obrigado pelas histórias que você compartilhou com a gente. O prazer foi todo meu, Renan, e um grande abraço para você e para o Bruno. Obrigado pelo convite de participar, foi realmente muito legal. Ok, Marinho, semana que vem a gente está de volta aqui, né? E firme e forte, Renan, obrigado novamente ao Mauro pela participação e semana que vem tem mais. Valeu, gente, é isso, vida longa ao rei, 80 anos do rei Pelé e que venham muitos anos pela frente do nosso vascaíno, nosso rei do futebol, Pelé Edson Arantes do Nascimento. A edição deste podcast é de Matheus Corrêa, coordenação de Roberto Malticchi e Tales Machado. Até semana que vem, tchau, tchau. 30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor cosmaltino.